Se a vitória não consegue se enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Quemabo Se sentindo sozinho Coração cansado de pamir Espera no Senhor e confia Confia, espera, Ele vem Confia, Ele vem Faz um milagre Teu choro não é em vão Seu Deus contigo está E espera no Senhor E confia Espere, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Que eu não tenho nada além Nada além de Ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada além Nada além dos Teus